Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse momento difícil que o mundo está enfrentando. Escovem bem os dentes, lavem bem as mãos e espero que todos nós possamos passar por esse momento com saúde. Eu quero falar sobre os grampos metálicos de próteses removíveis. Estragam os dentes ou não? A resposta é sim e a resposta é não. Por que a resposta é sim? A resposta sim pode estragar os dentes por culpa do paciente ou da falta de informação de como escovar esse tipo de prótese ou pode estragar os dentes por culpa do dentista. Vamos começar pela escovação. Então pessoal, o grampo, vamos imaginar que aqui é o dente e o grampo ele vem aqui, ele está aqui sobre o dente, tá? Essa parte de fora o paciente tira e está acostumado a escovar, mas ele ao remover, ele precisa escovar a parte interna desse grampo também. Por quê? Porque na boca existem as bactérias e elas gostam de superfícies duras. Então a parte de dentro do grampo, se você escovar toda a prótese e não escovar a parte de dentro daquele grampinho, vai depositar a placa bacteriana e aí você ao recolocar essa prótese, você vai deixar essa placa entre a parte interna do grampo e o dente, o esmalte e essas bactérias vão jogando um ácido ali nesse esmalte e vai descalcificando e você vai perceber uma cárie. Em curto e médio prazo ali, você vai ter uma cárie naquela raiz, ok? Então, primeira coisa, se você não foi orientado pelo seu dentista, escove a parte de dentro dos grampinhos, que é importante que ao recolocar na boca, é lógico, você escovou o dente, deixou o esmalte limpo e recolocou a prótese, a parte interna do grampo limpo todas as vezes e aí você não vai ter cárie nessa região. Por parte do dentista, muitos colocam o grampo numa parte da raiz do dente, não no esmalte do dente e aí você vai ter essa fricção desse grampo e você vai ter, pode ter uma cárie nessa região. Então, vejam, existe uma parcela de dentes que acabam sendo cariados, por quê? Ou o dentista não deu orientação, o paciente não escova ou ele deu o paciente não escova e você vai ter cárie. Mas também existe o problema do planejamento dessa prótese, que o grampo ele vai numa região de raiz que não tem o esmalte protetor. Isso também pode levar a um desgaste por abrasão, por atrito nessa região e uma cárie no colo, na raiz. Com relação ao planejamento, vejam, o dente ele tem essa parte retentiva aqui, o dente não é reto. Então, significa que o grampo, quando o paciente vai colocar, o que acontece? O grampo, ele tem que abrir e depois ele fecha lá embaixo. Então, ele vem, ele faz isso e encaixa aqui embaixo. Então, pessoal, se você não tiver um planejamento por parte do dentista com um grampo rígido do outro lado, para quê? Para que o grampo possa entortar e ir para fora encaixar, ele vai estar sempre empurrando esse dente para um lado e para o outro e você pode ter, estragar o dente até perder o dente por causa disso. Então, vejam, é importante que o dentista faça um planejamento correto e também oriente o seu paciente sobre a escovação, não só do acrílico, da parte externa, mas também da parte interna. O que me preocupa muito, eu pego muitos casos no consultório de dentes com mobilidade por causa de próteses flexíveis, que justamente, muitas vezes, se elas não são associadas a uma armação metálica, o que que acontece? Não tem esse outro lado que vai segurar a abertura do dente. Então, o que que acontece? Vem o grampo plástico, ele abre e fecha. Se ele não tem esse outro lado que segura, ele vai ficar, toda vez que ele entrar na boca, ele vai fazer isso no dente. Vai fazendo isso no dente. E esse movimento aqui, ó, é justamente o movimento que nós fazemos para extrair o dente. Então, precisa tomar cuidado que essas próteses flexíveis, que não tem uma estrutura metálica ou uma estrutura rígida, que possa ter o que nós chamamos de braço de oposição, quando a prótese entra na boca, o grampo abre e fecha. E o outro fica segurando o dente na posição. Se você não tiver flexível, ele abrir, ele vai ficar fazendo esse jogo. Então, o que que eu posso falar, que é um canal mais para ter consciência, o paciente, do tipo de prótese que ele tem na boca. Quando você tira a prótese, observe se a sua prótese, os dentes do grampo, se eles estão, com o passar do tempo, começando a ter mobilidade. Pegue com a mão mesmo. Nossa, se ele começar a ter mobilidade, vale a pena você ir lá no dentista e olhar para ver se não está acontecendo de forçar entrada e saída, entrada e saída desse grampo. Então, basicamente, respondendo ao vídeo de hoje, é o seguinte, você tem que escovar não só a prótese externamente, mas principalmente a parte interna dos grampos. Isso é muito importante para remover a placa bacteriana. E não esquecer, lógico, de escovar bem a região onde esses grampos apoiam. Aí você vai ter duas superfícies limpas, a do esmalte e a parte interna da prótese. E aí você vai vestir e você não vai ter, não tendo bactéria, você não tem problema de cárie, de colo de raiz, quer dizer, perto ali da raiz. Segundo, observe, prótese que você tem que forçar muito para entrar, não existe. Ela vai estar força, toda vez que vai colocar, faz aquele sacrifício, aí isso está movimentando o dente. A prótese tem que entrar passivamente e ficar na posição estável para não prejudicar os seus dentes. Cada dois, três meses faça um teste. Se seus dentes começarem a apresentar mobilidade, vá logo ao seu dentista, porque essa constante movimentação está levando à perda óssea, por isso é que ele vai ficando com mobilidade e, consequentemente, no futuro, a perda do dente. Prótese removível boa é aquela que mantém aqueles dentes que você tem durante um longo prazo. Não adianta nada você usar uma prótese que, depois de um tempo, ela vai fazer com que você perca esses últimos dentes, ou esses dentes que você ainda tem. Então, é importante sempre, cada seis meses, ir lá no dentista, pedir, se houver necessidade, tirar uma radiografia para ver se essa prótese não está dando prejuízo para a sua boca. Então, muita escovação interna e externa e controles periódicos no dentista, porque os seus dentes que você perdeu não tem mais jeito, mas os dentes que você tem é muito importante que você preserve pelo máximo de tempo possível e que as próteses não prejudiquem a parte óssea e gengival. Espero que vocês estejam bem, se cuidem, lave bem as mãos, escove bem os dentes. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.